O Brasil é o país com a maior média de tempo gasto em aplicativos. É o que mostra o levantamento de uma agência focada em análise do mercado móvel. Clayson costuma resolver várias coisas em seu celular, o que faz ele ficar mais tempo com o aparelho na mão. Um relatório da empresa de análise de mercado digital EPN revela que o brasileiro usa celular por um terço de seu tempo acordado. O dia tem 24 horas. Se a gente for pensar que eu pego no celular quando eu acordo e celular quando eu vou dormir, então a gente pode dizer aí que eu durmo 8 horas, então a gente pode dizer que eu passo 16 horas no celular por dia. Eu acho que a tendência é que, lógico, cada vez mais os aplicativos fiquem mais acessíveis e melhor para o seu público. Então, a gente está falando aí de empresas que contrataram 80, 90, 100 pessoas em menos de um ano para estar trabalhando com aplicativos. São diversos os destaques de crescimento do mercado brasileiro trazidos no relatório. Aplicativos de finanças, compras e bem-estar, streaming, entre outros que chamam a atenção. Houve 2 milhões de novos aplicativos e jogos lançados em 2021 e o número de aplicativos que lucraram mais de 100 milhões de dólares subiu 20% segundo o relatório. Cada um tem sua regra de algoritmo e cada um tem a sua forma de segurar o cliente, segurar você como usuário dentro do próprio aplicativo. As filas das lotéricas que por vezes chegavam nas calçadas não existem mais, pois agora esse mesmo pagamento pode ser feito através de um simples toque. Esse hábito revela um novo comportamento do brasileiro. Uma série de atividades são feitas online. Ir às compras, ser acompanhado numa atividade física, ir ao médico pode ser feito de forma remota, o que faz com que o usuário demande mais tempo diante do aparelho celular. Mesmo que seja por bons motivos, todo excesso pode gerar um mau hábito e causar danos. Perder o nosso contato com os demais, então as relações sociais, que nós tenhamos dificuldade na administração do tempo, que nós vamos começar a sentir também muito na perda do foco. Parece que você tem muita informação e você tem dificuldade de lidar com aquele excesso de informação. Acho necessário porque precisa a gente dar uma pausa, parar um pouco, para conseguir depois se reconectar novamente. Para essa psicóloga, quando fazemos as coisas com tempo, pausa e contato com as pessoas, nossa forma de se comportar é diferente. Estar com alguém na praça, como os idosos às vezes fazem, ou encontrar um amigo num café, tudo isso nos sustenta e é o que faz a nossa vida ser mais saudável e diferente. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.